Música Salve galera, toco class paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de last day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer aqui invasão de fim, é, dos Riders né A base do Peoples, beleza galera? Já deixa o likezão pra fortalecer e se bora Tô levando aqui ó, tá vendo ó, dois C4s e algumas machadinhas Também estou com o meu cachorro, beleza galera? Vamos lá Chegamos aqui na base galera, já tem uma moto aqui para a gente poder vasculhar, tá? Tem um pouco de combustível, vamos pegar tudo aqui Eu já trouxe já o material necessário, tá? Certo? Aí na descrição galera vai ter a playlist sobre as invasões, tá? Beleza? Com todas as invasões aí que eu trouxe já para o canal, beleza galera? Beleza? Vamos colocar esse aqui, vai ter aqui Certo? Será que esse aqui vai encher o tank da moto? Ó, encheu né? Então deixa eu tirar isso aqui galera Eu vou deixar esses três aqui, tá? Isso aqui qualquer coisa eu jogo fora Aí, certo? Valeu lembrar que eu tô na minha conta também do zero A gente vai lá pra cima agora Deixa eu só passar aqui, eu não lembro se tem alguma coisa aqui Cadê? Não, não tem nada, certo? Dois C4s aqui, se você tiver aquela... Eu tenho que montar, tá? Como eu tô na conta do zero aqui Eu vou fazer um vídeo montando a bancada aí, tá? Pra você... O fogão, né? O fogão pra você poder tá fazendo as receitas de peixe aí E tá fazendo menos barulho na invasão, tá? No caso seria a perca e a carpa, tá? Que faz menos barulho aí na invasão, certo? Vamos estourar agora o C4 aqui nessa terceira posição aqui Pode ser aqui na segunda posição também, tá? Mas já pra ficar mais fácil aí A gente vai precisar quebrar essa parte aqui Com a machadinha de level 2, né? Não, não é normal, tá vendo? Tem uma parede aqui de level 1, certo? Olha aí, então quebramos a parede É que a gente faz buga os zumbis Eles não passam, certo? Agora vamos quebrar essa outra aqui, tá? E vamos direto ali onde tem as armas, galera Eita, doido Arma pra caramba aqui, garoto, tá? A gente vai quebrar isso daqui, ó Deixa eu só fazer a eliminação dos zumbis aqui, tá? Eu acho que não tem espinhos na base, tá? Galera, não sei se eu vou fazer o bug da morte Vou fazer o bug da morte aqui, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Não tem espinho, né? Eu não prestei atenção se tem Então eu vou deixar o zumbi vivo aqui Eu vou deixar o elefantinho aqui O meu cachorro Faz a eliminação deles, tá, galera? E já volto aí com vocês Beleza, galera? Galera, então o cachorro Ele fez a eliminação de todos os zumbis, tá? Não tem espinho aqui não, tá? Galera, então vou precisar deixar um zumbi morto Tá? Pra... Pra poder tá fazendo o bug da morte Vamos lá, tá quebrando esses bolos aqui Que eu vou ver Se eu não tenho espinho, tá? Se eu vou olhar a base tudo aqui Nada Certo? Foi só inutilmente Vamos lá quebrar os bolos ali Tá? Aquele vermelho ali que eu mostrei pra vocês, tá? Vou até pular essa parte aqui Eu acho que é mais fácil, né? Beleza? Vamos colocar essa aqui Cadê? 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 Vamos agora para o baú vermelho, tá? Vai ser o nosso primeiro aí, tá? Galera, a gente vai abrir aqui E se liga! Vai vir mais uma horda de zumbi Eita nóis! Olha o tanto de coisa, galera Sensacional isso daqui Certo? Vamos quebrar esse baú aqui também, tá? Quebrar esse outro baú aqui também Beleza? Já veio 50 ali E olha aí, também temos isso daqui, ó Sensacional! Vamos colocar essas coisas lá na moto, galera Fazer o bug da morte, tá? É... Deixa o elefantinho cansar aqui, beleza? Fazer a liberação desses outros bens aqui Agora que o cachorro cansou, galera Galera, eu trouxe todos eles para cá, tá? Beleza? Aí você pode estar fazendo a eliminação aí Na lança de madeira também, tá? Deixa eu vir para cá Pode vir na lança de madeira, na placa, tá? Beleza? Eu, como eu estou com a katana aqui Vou fazer a eliminação deles aqui, ó Certo? Aqui, tranquilo Travando eles, tá? Deixa eu ver Eu acho que só tem esse aqui vivo só, tá? Beleza? Ó, tem mais um ali não Tem uns pequenininhos ali, né, galera? Deixa eu dar preferência Para fazer a eliminação deles aqui, ó Beleza esses pequenininhos aqui primeiro, ó Ó, tá? Ó, pronto Já era Agora só ficou o zumbi inchado, né? Que ele é um pouco mais lento Eita Vou trazer ele para cá Para eu poder... Ah, não Aqui eu já consigo passar também Não tem problema, não É, 35 Fechou Tá, deixa eu colocar aqui Certo? As coisas na moto Vou poder estar levando Acho que tem mais bolsa ali Certo? Minigun Sucesso Agora eu vou tirar essa roupa aqui Tá, galera? Certo? E vamos deixar ele fazer a eliminação Isso daqui Ou poder deixar também morrer de fome É... É no caso aqui de ser Tá? Tá com sede também Porém Já que com o zumbi vivo aqui Fica mais fácil, tá? Galera Se caso você quiser fazer o zumbi da morte Infinita aí Que a base Ela é sensacional Certo? Vamos se viver Caraca Demorei 30... Durei 30 dias aqui Faz 30 dias que eu não morro, hein, galera? Caraca Doideira Vamos lá Já peguei todas as armas aqui Agora vamos guardar, tá? Esse aqui vai ser muito bom Essas armas que eu consegui, tá, galera? Pra poder estar fazendo o evento aí Do Bunker Alpha É... Bunker Bravo, né? Que vai aparecer Provavelmente aí vai ser na... Na M16, tá? Na última vez aí na... Vamos ver hoje, né? Hoje tem o evento do Bunker Alpha aí Enquanto eu tô gravando esse vídeo aí Se hoje no evento do Bunker Alpha Vira M16 Lá no Bravo Vai vir AK-47 Se vier AK-47 No Bunker Alpha Vai vir M16 Lá no Bunker Bravo Beleza? Então se bora, galera Terminar a nossa invasão aí Olha lá O zumbi ele ficou vivo, tá, galera? Haha Se você for fazer, por exemplo No Bunk da morte Infinita, tá, galera? Aí você vai ter que tirar o cachorro, né? Eu no caso aqui Eu não vou fazer mais não Porque é só essa morte aqui mesmo, né, mano? Deixa eu colocar isso daqui, ó Só pra gente poder estar levando Um pouco mais de itens aí pra casa, tá, galera? Beleza? Tirei todos os itens lá da moto Ela tá lá embaixo, né? Então vamos lá E o cachorro ele volta Também aí Normal, né, galera? Pra gente poder estar fazendo aí A limpeza do zumbi Então a gente vai quebrar aqui agora É... Esse baú aqui, tá? Pra esse baú Vamos ver os itens que tem dentro dele aqui agora, tá? Beleza? 57 Então temos um monte de pilha, galera Eita nóis Olha isso daqui Um monte de pilha Sensacional Agora vamos quebrar Este baú aqui da frente, tá? Galera, você tá chegando no canal Através deste vídeo aqui Eita nóis Olha o dentro de coisa É... Já se inscreva, tá? Marca as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Eu vou guardar essas coisas lá na moto Mas antes, vamos continuar Quebrando esses baús aqui, tá? Vai vir mais uma leva de zumbis aí A gente já guarda, né? Olha aí, ó Gasolina Deixa eu colocar esse aqui lá na moto Certo? E este outro baú aqui também, tá? Quebrar ele aqui, galera 80 Olha aí Roupa da SWAT, moleque Tem roupa pra caramba agora, tá, galera? Beleza? Então deixa eu deixar os zumbis aqui fazendo Eliminar o bolinho elefantinho, no caso Os meus cachorros são um monte de amigos de verdade Caraca Esse aqui se chama elefantinho, tá, galera? Deixa ele fazer a eliminação dos zumbis aqui Caraca, galera Cachorro bom, hein? É que ele tem um... Esse daqui ele tem o líder 5 Ele não tá com dano máximo, tá? Que é 25 de dano Tá, galera? Porém, olha aí Ele derrotou praticamente A última horda, tá? Que ainda tem bastante zumbis, né, galera? Ele focou nos maiores ali Se ele tivesse focado nesses menores aqui também, ó Pode ver que ele tava ali com a vida um pouco até que baixa, né? Muito bom elefantinho aí Fez eliminação de vários, tá? Eu só tenho dois com o líder No caso, com o líder 5, né, galera? Ele é amigo de verdade com o líder 5, certo? E eu tenho só mais um lá também Com essa mesma habilidade, né, galera? Certo? Então vamos colocar essas filhas pra cá Lotou essa parte aqui agora, tá, galera? O que eu vou fazer, mano? Deixa eu colocar essa... Essa VSS aqui Eu não sei se tem mais alguma coisa interessante pra lá E coloca essa pilha aqui, tá? Que é essa katana que eu vou deixar pra trás, tá? Vamos lá Pou os mesmos são esses daqui, tá, galera? Vamos quebrar mais um aqui Pra ver se tem mais alguma coisa, tá? 80 eu acho que dá pra gente quebrar mais dois poux aí, certo? Ó, tem dois filtros Tá bom Certo? Mais dois filtros aí Não é nada de interessante Eu abri esses poux aqui na base Quer dizer, na... Na... Na live, né, galera? Beleza? Então agora que eu lembrei Daqueles dois filtros ali Então não tem nada de interessante naqueles bóus daqui Opa! Eita, nós! Eu tô precisando... Caraca, velho! A alimentação ali é muito bom, tá? Certo? Então tamo junto Finalizamos aí esta invasão, tá, galera? Beleza? Eu vou colocar algumas peças de roupas aqui E vou indo embora, tá? Certo? Colocar a roupa nova aí também Eu espero que você tenha curtido aí Não vai embora com o likezão não, então Tá, galera? Deixa o likezão aí pra fortalecer E tamo junto Olha aí, ó Todos os bóus, certo? E aqui as coisas Eu vou trocar essa roupa aqui, né? Deixa essa... Essa antiga aqui pra trás, certo? Ô, pia novinha, moleque! Que coisa boa! Né? Olha isso daí, ó E aí a gente coloca tudo isso daqui pra cá também Beleza? Eu tô cheio de kit, cara Mas cheio de kit mesmo Na... Na minha base Eu quero dar pilha também, beleza? É... Roupas... Caraca, pior que também! Esse que é o bom, galera É de jogar bastante Fazer bastante invasões, tá? Só deste bug da morte ali, ó Se eu fosse fazer... Por isso que eu falei Se eu fosse fazer o bug da morte infinita, galera Eu conseguiria aí Levar muito mais itens para casa, tá? Então tá aí que finalizamos Tem mais algumas coisas pra eu poder pegar aqui? Deixa eu ver Dar os kits Então é isso Tamo junto Grande abraço E... Fui! Tchau